Não, eu fui lembrar deles filhos, o primeiro filho, ali fizeram um brilhante, tem que casar com hora, não vale a pena. Eu falei, não, dentro do largas, bonito. Se não, rapaz, não fizeram uma colher água, e aí vamos amanhã, não. Ele falou, estamos, tá? Aproveitar o brilho do fértil todo. Deus falou, aproveitar o brilho do fértil. Aperto só uma hora do brilho do fértil. E gravitaram até muitos aqui, é assim. Você vai achar que estou aqui baixinho e eu corro. Aqueles são 30 minutos do brilho do fértil. São raízes, assim, metade. Depois de ganhar de barro era pra fazer em volume, tiveram aqui coisa, ficar grosso. Baixinho, grosso, pra poder ter um bocadinho de volume pra falar nesse meu filho. Se não, era bem tímido. Não, mas eu falei, tem grosso aqui? Tem caente aqui não? Era esse? Baixinho, tem aqui não? Olha os cares. Baixinho, caente, é o mais armado de terra. É o mais grande, até. Não pode muito bailar, mas é o pequeno. Um... Fala que eles não vão dentro lá, porque eles a caçam pelo tontinho. Quando ele não vai dentro lá, você não vai aquecer pelo tontinho. Tu me vêes falando. Pronto, aparece, ele ainda tem qualquer idade, tá vendo? Dá uma hora até as quatro horas. Aí foi a xixi. Eu não sei, né? Fala, grosso sofre. E depois quando você fica grosso, só que todos bebem já é perdido tudo. Só quem quer de parto escorro em todos os sítios. Tá inventando a barra da parto escorro. Abertura, se baguei bem nos lives. Andamento do xim. Do milho iniz. Dança, dança, dança do caixi. Cachão tá no clube. Tem essa imagem, tem essa imagem do caixi, né? Bota a música, outra música. Deixa eu ver xixi. Que gato, gato, gato. Bota uma veemagem. Dizendo. Isso não é da noite. Mais não tem mais perguntas da parto escóra. Você já não tem mais perguntas da parto escóra. Que gato, que gato. E a manaca dele também Ah, mano, eu não tô soltando Burra também Tá servindo de preço Deixa o senhor Seja, abre, deixa Não, esse é o seu problema para se ficar Suar, então aqui na quarta Esse é o seu minhão de um de um aves Tem problema, suar levanta aqui Entendeu? Eu tô aqui Eu tô dizendo até palavras na boca Aposto a eu YouthVente aqui no curso Só operando uma posição Filho é outra, vai esperar Filho tá com a espera, porra Não te problema Dá pra descer, sem caralho É um bocadinho complicado